Gente, vim botar meu Botox. Doutora, já tava precisando, né? Agora, interessante, quando a pessoa começa a botar isso, eu já boto já faz um tempo. Vai rejuvenescendo a pele mesmo, né? Vai. Você vê que não tá voltando 100% mais, né? Não. Tá voltando ainda fraquinho. Oxe, faz tempo que a gente colocou, viu? É. Passado. Tá falando. Quanto mais a gente faz, mais relaxado o seu músico fica e mais dura. Porque muita gente acha isso, né? Aí eu vou depender pra sempre de 3 em 3 meses. Não, o seu tá durando muito mais. Muito mais. Faz uns 8 meses. Não é a última vez que eu vim aqui. Bota mais. Doutora, Botox é muito caro, eu nunca soube. É porque é caro? É. E o procedimento, ele é um dos mais caros porque você tem que sempre fazer. A longo prazo, por exemplo. Entendeu? Sim. Tipo, 10 anos de Botox é um carro. 10 anos de Botox é um carro? É. Puxa, mas é muitos anos também, né? E a pessoa não envelhece. É. Mas aí é um investimento, né? É. Ou é o carro no rosto, ou é a roga na cara. Bota mais, bota mais. Minha filha, dê uma olhada no meu menino que ele tá ali mexendo nas coisas aqui. Vê se ele tá ali. Ah, tá ali. Vê o que você quer um lanchinho, uma coisa. Jairo, se comporte, viu? Se comporta. Vê se ele tá mexendo aí nas coisas, nos brinquedos da doutora, nas coisas. Isso, pega um brownie, ele gosta de brownie. Vem pra cá, Jairinho. Passa pra cá. Ele tá escondido. Ele tá escondido. Ele quebra as coisas, mexe em tudo, é terrível. E às vezes bota as coisas... Mastiga. Não bota nada na boca, não, viu? Vá. E se ele ver isso aqui, ele quer brincar. Essas coisas assim. Atentado que só. O que é inteligente, viu, doutora? Inteligente que é a festa. Tô com cuidado com a minha espinha, pra enfiar a agulha nela e botar a botox na espinha, viu? Não, não, não. Eu vou fazer uma sessãozinha de LED. Isso é uma tesoura, é? Não, isso aqui é um compasso pra gente medir sua sobrancelha. Vem ver, Jairo! E aí a gente vai fazer o ponto ápice, porque você odeia o arqueamento, né? É, eu que sou uma sessãozinha de bruxa, eu não gosto. Isso. Aí pra ficar perfeito, a gente mede pra não dar nenhuma simetria. Aí pinta a gente todinha de carro, né? Doutora, você já me cobrou alguma vez que eu vim aqui? Não. Nunca me cobrou, não? Eu ficava na dúvida disso, sabia? Deus me livre. Ai, que bom. O seu pagamento já é o seu reconhecimento. Foi o melhor presente, já. Mas eu nunca nem marquei. Ei, vai pra onde? Vai pra onde? Jairinho! Olha, eu não trago... Eu não trago ir, mas dá nisso. Mas não é sobre o arroba, é sobre o reconhecimento. Então, pra mim, isso já é presente. Por isso que é o melhor inteligente, tá crescendo mais e mais. Eu gosto de pagar tudo, viu, gente? Tem um pavor no negócio de permuta. Mas tem energias que batem, né? Como a nossa, né, Doutora? É. Aí tudo bem. E realmente, você quis pagar, mas eu não aceitei. E eu amei. O Álvaro também veio fazer aqui, não foi? Foi. Mas é de engosto. Vai ficar pra lá e pra cá, Jairo! Tentando as meninas. Passa pra cá, vem com meus pés, venha! Passa com meus pés, Jairo! Tá bem, meu, meu, meu? Vem! Trouxa o biscoitinho, deixa eu olhar o biscoitinho. Deixa eu olhar, integral. Venha. Se for mais ainda, você me paga! Ah, você que não pega. Gute, 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 todinha. Todinha, todinha. Como é, Jairo? Como é, Jairo? Me remendando, é? Olha! Não vem mais! Eu me livre, tem mais filho. O paciente veio da França, pra cá. Aí ela é de Fortaleza, mas ela veio da França, reservou uma semana em Maceió. E eu super feliz, porque ela tava aqui e tal. Aí ela sentou nessa cadeira, olhou pra mim e fez... Ô, doutora, Carlinhos deitou aqui também, foi? Ela disse foi? Foi. Ela veio por causa de você, porque ele conhece a sua fã. E veio pra cá, pra Maceió, pra ser atendida por mim, porque você é atendido por mim. É, meus bichinhos, a gente é tudo conectado, né, doutora? É, né? Diz que o meu grupo é um grupão de gente que se conecta. É, e que confia em você. Sabe que se você tá aqui é porque... É porque eu nem vou deixar ninguém botar uma injeção na minha testa se eu não confiar. E aí 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 E aí